Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve votar esta semana a reforma administrativa do Governo Federal. O relator da proposta, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, leu ontem parecer favorável ao texto. Mas a votação do relatório foi suspensa depois que alguns deputados pediram vistas. O assunto deve voltar em pauta na próxima quinta-feira. O relator formalizou propostas de alteração ao texto sobre dois pontos a serem retirados. A primeira emenda é sobre proibir qualquer outra atividade de remuneração por servidores que não seja o cargo público que ocupa. E a segunda diz respeito ao trecho que permitiria o presidente extinguir órgãos públicos. Com vocês aí.